Oi gente, então hoje nós vamos trabalhar aqui com latas. Vou fazer aqui 3 DIY com latas. Bem fácil e bem gostosinho de fazer. Então vamos ao passo a passo. A primeira opção, nós vamos trabalhar com a massa de biscuit. Eu vou fazer aqui rolinhos. A dica aqui é você fazer bolinhas aí de 10 gramas cada um para que os rolinhos saiam mais ou menos iguais. Aí eu faço os rolinhos aqui para dar volta na minha lata toda. Vou trançar e aqui eu faço uma trança, uma de um lado e a outra eu viro do outro para dar aqui uma trama como se fosse uma trama de tricô. Aí eu faço quantos forem necessários. Depois eu passo uma cola aqui na lata que eu vou utilizar. Eu estou utilizando aqui uma lata de leite condensado. E aí eu vou juntando esses rolinhos que eu fiz como se fosse de par em par. Se você gostou já do vídeo de hoje, deixa aí seu like para ajudar o canal. Se você não for inscrito, se inscrevam. E aí eu vou deixar o vídeo de hoje. Então, eu vou colando e vou tentando aproximar o máximo que eu puder um do outro. E aí ele fica assim. Observando aqui, ele vai fazer o desenho das tramas de como se fosse um tricô. Aqui eu vou deixar secar de um dia para o outro. Aqui no dia seguinte, com a minha peça já seca, eu vou utilizar aqui um PVA azul claro. Esse PVA é da Glitter. E eu venho com a tinta mais aguada. E vou passar aqui em cima dessa massa de biscuit. Deixo penetrar bem no meio, nesses vãozinhos que ficaram abertos. E assim que eu passar, eu venho com um paninho e vou tirando o excesso da tinta. Eu quero que ele fique com esse efeito assim, meio falhado. E eu vou dar um acabamento com duas demão de goma laca incolor. Então, eu quero que essa peça fique com um brilho bem forte. Agora, que é opcional, eu vou dar um acabamento com uma cianinha aqui. Uma cianinha azul também. Vou fazer a colagem com a cola quente. Somente aqui na boca do pote. Mas, como eu falei, se você não quiser fazer esse passo, você pode deixar, então, sem acabamento. Já tá pronta aqui a nossa primeira opção. Eu vou utilizar esse pote aqui pra colocar as minhas agulhas de crochê. E achei que ficou um pote bem lindo, bem interessante. Pra nossa segunda opção, eu vou trabalhar aqui com papel alumínio. Então, eu tiro um papel alumínio que dê mais ou menos pra dar a volta na minha lata. É uma lata de leite que eu vou utilizar. Amasso o papel alumínio e depois eu vou abrindo bem delicado pra que não rasgue. Aí, eu vou passar a cola aqui na lata. Espalho bem a cola na lata toda. E aí, eu venho, então, colando esse papel alumínio. E aí, eu venho, então, colando esse papel alumínio. Agora, eu venho com aquela misturinha de purpurina com goma laca incolor. Se você tiver aí uma tinta metálica, também pode ser. Ou uma pasta metálica, também pode ser. Eu faço essa mistura e vou pintar aqui a minha lata sobre esse papel alumínio. Se você tiver aí também uma tinta spray, pode ser. O que for mais fácil pra você. A tampa do pote, eu fiz uma abertura aqui. Vou utilizar essa argola de cortina de madeira. Eu vou dar uma invernizada aqui na argola, mas é opcional também. Se você também quiser pintar de uma outra cor. Vou colar essa argola aqui na abertura da tampa, utilizando uma cola quente, mas também pode ser uma cola instantânea. Aqui embaixo, eu vou dar um acabamento com uma cianinha. Também vou colar com a cola quente. Aqui, então, a tampa já está pronta. E aí, eu venho com o acabamento utilizando pedrarias aqui também da cor dourada. Vou passar aqui a cola pano, pra garantir que ela fique bem colada. E aí, gente, essa aqui também é a minha opção de acabamento. E agora, aqui, está pronta essa segunda opção aqui. É um pote pra você colocar aí papel, lencinho de papel. Espero também que vocês tenham gostado. Pra nossa última opção, também vou utilizar uma lata de leite. Vou passar aqui o primer. Depois do primer, eu venho com um PVA branco. Passo duas a três de mãos. Depois, eu venho com uma tinta PVA marrom e uma esponjinha, aquelas bem ásperas. E vou fazendo aqui uns manchadinhos aqui na minha lata, imitando aqui como se fosse ferrugem. Depois disso, eu venho com esse guardanapo. Tem link do guardanapo aí no box de informação também. Vou recortar aqui só essa parte do galo. Não esquece de tirar as películas do guardanapo. E aqui eu faço a decupagem. Já tem bastante vídeo aqui no canal ensinando a fazer a decupagem. Então, aqui eu vou fazer bem rapidinho. Utilizo uma cola gel aí pra decupagem. Aliso com um plástico. Depois, eu passo mais uma de mão da cola gel por cima. Pro acabamento do meu pote, eu vou fazer um sombreado aqui com um pincel chanfrado. Aqui embaixo no pote e na parte de cima também. Depois, eu venho com um pincel pituar. Pego um pouquinho também da tinta marrom. E vou fazendo um esfumado aqui em volta da figura e por toda a lata. Pra tampa, eu recortei aqui dois círculos. Um maior, outro menor. Recortei um papel de scrap que combinasse mais ou menos aqui com a estampa do guardanapo. Passei cola, colei aqui, encapei esses círculos de papelão. Faço um acabamento com uma cianinha aqui nas laterais. Pra não ficar aparecendo essa parte feia do papelão. Aí, eu colo um sobre o outro. E essa parte menor vai ficar dentro da lata. E a parte maior vai ser a tampa externa aqui da minha lata. No puxador, eu vou utilizar um pedaço de corino. Dobro aqui, colo com a cola quente. E eu vou usar duas meia pérolas aqui, no tom de um prata envelhecido. Pra servir aqui como se fosse os parafusos. E depois eu venho com acabamento, utilizando um verniz acrílico brilhante. E aí tá, gente. A terceira opção é uma lata que você pode aí utilizar na cozinha pra colocar porta-treco, alguma coisa aí na sua cozinha. Até chá pode ser. E então, essas foram as três ideias de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí seu joinha. Compartilhe o vídeo pra que mais pessoas possam ver. Beijo e até a próxima.